Em Dourados, canal 13, TV Brasil Pantanal, a TV das artes de Mato Grosso do Sul. Interrompemos a nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, conforme a lei 9.504 barra 97 do Tribunal Superior Eleitoral. Não adianta queremos resolver o problema do Brasil se eles resolveram essa questão de dívida com os bancos. Eu estou dizendo que são 654 bilhões de reais por ano que temos que pagar para bancos. Ninguém parece que entendeu aqui. São todos representantes de banqueiros aqui, os grandes que pontou, estão à frente, são representantes de banqueiros e sonegadores. É um absurdo o povo brasileiro não ter dinheiro para comprar alimento, não ter dinheiro para a saúde, para a educação, enquanto estão eles macumunados com os banqueiros. O país está quebrado, gente. Deve dois trilhões de reais. Não é possível continuarmos assim. Por isso, temos que fazer imediatamente auditoria na nossa dívida, porque senão o brasileiro não vai descansar. Vai para as ruas de novo. Candidato Eymael. Quero, em homenagem à religiosidade do povo brasileiro, lembrar uma passagem da Assembleia Nacional Constituinte. Um pequeno grupo quis tirar Deus do preâmbulo da Constituição. A democracia cristã, através da minha voz, que se ergueu para derrotar a proposta. Diz-se àqueles constituintes, que pretenciosos seremos nós, se quisermos abdicar e esprecer das promessas do próprio Cristo quando nos diz, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. E o nome de Deus permaneceu no preâmbulo da Constituição brasileira, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. O petróleo é uma das principais riquezas mundiais. No entanto, os brasileiros trabalham e exploram esta riqueza mineral para dar lucros bilionários aos especuladores na Bolsa de Nova York. Para os brasileiros sobram a terceirização, os baixos salários dos petroleiros e uma pequena quantia em royalties. Para o petróleo financiar a melhoria da saúde, da educação e dar empregos e salários dignos a centenas de milhares de brasileiros, propomos a estatização da Petrobras, o monopólio de todo o processo pela Petrobras e o controle da empresa pelos trabalhadores petroleiros como representantes de todo o povo brasileiro. Só restar a dor e a saudade, que é por restar a vida. Quanto a mãe e o pai tiver, é vivo. A saudade, as lembranças das coisas boas. É difícil. De noite ele dormia meia-noite para estudar. Nunca pediu para não ir para a escola, nunca. Nos chantezinhos que ele saiu, aí estava acontecendo esse assalto, nós não sabíamos, né? Aí ele estava lá, caído, e a bicicleta. Aí, de repente, quando eu olhei assim, olha o Rafa lá no chão. Aí veio aquela voz de repente, assim, no meu ouvido. Mãe, eu estou indo morar com Deus. Eu mesmo acho assim, só Deus. Porque segurança, eu acho que não tem nem a mais. Lamentavelmente, histórias como esta são comuns no Brasil de hoje. Os bandidos estão nas ruas, e o cidadão de bem como você está preso dentro de casa. Como presidente, vou criar o Ministério da Segurança Pública, utilizando o dinheiro que hoje some no ralo da corrupção. Eduardo Jorge é compromisso com o futuro a partir de um passado de lutas. Foi uma viagem de reconhecimento a símbolos importantes da história do Brasil. Eduardo Jorge esteve em Alagoas para visitar a União de Palmares e Serra da Barriga, onde o líder negro zumbi resistiu aos brancos invasores. No Pará, esteve em Bragança, a primeira cidade do estado, terra da pesca e da agricultura familiar. No Rio Grande do Norte, visitou Mossoró, onde pela primeira vez a mulher brasileira teve o direito de votar. Em Sapé, na Paraíba, conheceu a casa onde viveram João Pedro e Elizabeth Teixeira, líderes camponeses na década de 1960. Vi nessas visitas um Brasil de luta e resistência contra qualquer tipo de preconceito e racismo. Um Brasil da reforma agrária e da agricultura familiar e orgânica. Um Brasil que inspira mudanças profundas nesse tipo de sociedade em que vivemos. Votar nos candidatos do PV significa porto seguro das ideias verdes e da cultura de paz. Eduardo Jorge, presidente. Eu quero uma alternativa, eu vou para a Luciana Gê, vou, 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 vou. Nós também temos uma missão, que é fazer com que essas bandeiras que nós estamos localizando nessa campanha, a bandeira da taxação das grandes fortunas, da auditoria das dívidas públicas, o tratamento de um igualitário. A luta por essas bandeiras, a luta por salário, a luta por emprego, a luta por dignidade para a classe trabalhadora vai continuar depois das eleições. E é junto com o pessoal que o povo vai estar para travar essas lutas. Acredite, nada deve parecer impossível de mudar. Conto com você. Muito obrigada. Toda mudança provoca dúvidas e inseguranças. E os que estão agarrados ao poder nessa hora, vêm com histórias de terror. Dizem que você vai perder seu emprego, sua casa, sua comida. É como se o governo tivesse dado para você todas essas coisas. Como se você não tivesse conquistado com seu próprio esforço e trabalho. Nos últimos anos, cresceu em todo o Brasil o número de famílias com dívidas. CNC aponta que mais famílias estão endividadas. Endividamento das famílias limita consumo. Endividado prefere cortar no alimento. Com a inflação e os juros altos, o salário perde o valor. Marina vai reduzir os impostos e custos administrativos dos empréstimos para famílias com até cinco salários mínimos. Marina tem lado. O dos que precisam mais. No encontro desta semana com centenas de lideranças dos trabalhadores, Marina lembrou suas raízes e reafirmou seus compromissos. A sociedade brasileira acreditou que direitos não são favores. Direitos são conquistas e conquistas não devem ser tratadas como favores. E a sociedade integrou o que conquistou como direito. Em junho do ano passado, decidiu ir para as ruas pedir saúde, educação, segurança, transporte, habitação, saneamento, emprego, trabalho, respeito. Marina vai manter as garantias da CLT. Vai amparar os que ainda estão na informalidade e em trabalhos precários. Vai rever o fator previdenciário para beneficiar os aposentados. Para o PCB, o socialismo não é um mero desenvolvimento da economia, da produção de muitas coisas e sua distribuição mais justa. O socialismo exige uma mudança profunda no modo de vida. Não queremos celulares de última geração para avisar que não seremos atendidos nos serviços de saúde precários. Carros pagos a prestações a perder de vista para ficar engarrafado horas no trânsito. Queremos uma vida feliz, saudável, decidindo juntos o que é necessário ser feito e tendo os meios coletivos para construir nossa vida. Isso é o socialismo. Eu voto Mauro Iasi 21. Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. Todos estão indignados com os políticos e suas falcatruas. Eles só defendem seus próprios privilégios e os interesses dos banqueiros e patrões, que, aliás, estão despejando milhões de reais em suas campanhas para reelegê-los. Está na hora de mudar esse congresso. Está na hora de eleger deputados do PSTU. Deputados do PSTU vão receber o mesmo salário que recebiam antes de eleitos. Vão defender que salário de deputado não pode ser maior que o de um operário ou professor. Vão estar a serviço das lutas e vão denunciar as falcatruas do governo, dos políticos e do Congresso Nacional. Eleja deputados do PSTU e ajude a fortalecer a luta por um governo dos trabalhadores sem patrões. Vote Zé Maria, presidente. Olá, esse programa acontece num momento muito especial dessa campanha. Num momento em que a nossa candidatura volta a crescer em todas as regiões do Brasil. E volta a crescer pela consistência daquilo que nós estamos apresentando. A candidatura da Dilma tem tido apoios de pessoas que têm receio, que têm medo, por exemplo, de perder os seus benefícios. Eu quero assegurar aqui, ninguém vai perder benefício algum. Ao contrário, além de manter os benefícios, nós vamos fazer o país crescer. E aí os seus benefícios vão ser reajustados, vão valer mais. De outro lado tem gente dizendo que vota na Marina com medo da Dilma ganhar a eleição. Eu quero assegurar a você hoje, quem ganha a eleição da Dilma, Quem tira o PT do governo somos nós, pela consistência das nossas propostas, pelos quadros qualificadíssimos que nós temos, pela coerência daquilo que nós construímos ao longo de toda a nossa vida. Quem vai derrotar o PT somos nós, e tenho certeza, com o seu apoio, para que a sua vida melhore. O que me move, o que me anima, o que me faz estar aqui olhando nos seus olhos, é porque eu acredito que eu posso fazer o melhor governo da história desse país. Me ajude a vencer essas eleições. E você vai se orgulhar, a cada dia dos próximos quatro anos, de um governo íntegro, decente, mas principalmente eficiente e com solidariedade para com aqueles que mais precisam. Está chegando a hora. Está nas nossas mãos. Eu acredito e acredito muito na nossa vitória. Acredite também. Acredite e nos ajude a construir um Brasil diferente. Aécio é neto de Tancredo Neves. É economista, casado e pai de três filhos. Como presidente da Câmara, Aécio liderou a aprovação da lei que permitiu que políticos fossem presos por crimes comuns. Como governador de Minas, Aécio pegou o Estado em graves dificuldades e cortou seu próprio salário para dar o exemplo. Seu choque de gestão virou referência de administração pública eficiente para o Brasil. E seu jeito novo de governar foi reconhecido internacionalmente. Aécio terminou seu governo com mais de 92% de aprovação. Aécio está pronto para montar o Brasil. Compromissos de Aécio. Aécio vai fazer a saúde funcionar de verdade. Vai criar os consultórios populares de saúde para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Aécio também vai fazer 500 centros de saúde de uma vez. Com consultas, exames e remédios juntos. Num único lugar, com hora marcada e transporte exclusivo. Simplificando e tornando mais eficiente o atendimento na saúde. Aécio é um cara leal, é um cara sincero. Uma das maiores qualidades do Aécio é saber montar equipes bastante eficientes. Mais do que ser um gestor, é ser um líder que tenha uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. É aquele cara que fala, que vai fazer e faz. Quem conhece o Aécio confia. E eu conheço há 10 anos e confio bastante. Aconto o país inteiro, aviso o povo nas ruas. É quem pode consertar esse país. Aécio é o mais completo líder desta nova geração. Como bom mineiro, sou testemunha de quanto ele realmente transformou o nosso estado. É um homem que tem DNA, né, do Tancredo Neves, né, o avô dele. Levanta, Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. A força que o Brasil precisa, chamou. Pra mudar, pra melhorar, pra voltar a crescer. Aé, 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 Aécio, eu vou. Eu acho que ele tá no caminho certo. Se você pode escolher um caminho bom, por que escolher o caminho errado? O desenvolvimento tem nome. É Aécio Neves! A força que o Brasil precisa, chamou. Aé, 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 Aécio, eu vou. Aécio, o voto útil para viser o PT. Dilma Presidenta. Mais mudanças, mais futuro. No passado, a preocupação da maior parte dos brasileiros era a sobrevivência. Faltava comida na mesa de muitas famílias. E o desemprego era uma ameaça permanente. Felizmente, esse tempo de aflição e incerteza ficou no passado. Só no meu governo, 22 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema e o Brasil saiu do mapa da fome. Mesmo enfrentando uma grave crise internacional, geramos 5 milhões e 600 mil empregos. E atingimos as menores taxas de desemprego da história. Agora, estamos vendo surgir um novo Brasil, onde a desigualdade social é cada vez menor. E todas as classes sociais estão melhorando de vida. Eu comecei a trabalhar numa casa de família aqui em Brasília e eu não tinha 12 anos completo ainda. Eu achava que um curso técnico já era muito para a minha condição social. Faculdade era algo para filho do patrão mesmo. Uma pessoa me falou do ProUni e fiz a prova. E tirei uma nota ótima. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz na época. A partir de então, já comecei a sonhar com concurso, já passei a sonhar com a casa própria. Hoje eu falo, eu sou uma enfermeira e pergunto técnica. Não, sou graduada. E eu sei que eu posso ir mais longe. Enfim, um governo que olhou para as classes menos favorecidas. Então, esse princípio da presidente Dilma, do Lula, para mim é muito importante. Muito importante. E eu sou muito grata. Com Dilma e Lula, o Brasil melhorou como nunca. Mas o que melhorou ainda mais foi a vida dos brasileiros. Na última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada todos os anos pelo IBGE, é mais uma prova disso. Essa pesquisa é a mais completa radiografia sobre a vida dos brasileiros. E os dados finais revelaram. A desigualdade social segue em queda. E todas as classes sociais tiveram aumento de renda no ano passado. Vamos ver? Segundo a PNAD, a concentração de renda recuou para o menor nível da história, graças ao aumento da renda e do trabalho entre a população. Veja, se nos governos tucanos, a renda do brasileiro diminuía a uma média de quase 1% ao ano, Com Dilma, a renda per capita cresceu 3,48% só em 2013. E entre 2011 e 2013, aumentou em média 5,55% ao ano, beneficiando brasileiros e brasileiras de todas as classes sociais. Ao olhar para a casa dos brasileiros, a PNAD revelou que a televisão e geladeira já estão presentes em mais de 97% dos lares. Máquinas de labar em 58,3% e carro em 43,7%. O acesso à telefonia, computador e internet aumentou. E também o número de domicílios beneficiados por coleta de esgotos e de lixo. A energia elétrica já chegou a praticamente toda a população. E com a ajuda do Minha Casa Minha Vida, o sonho da casa própria é cada vez mais real. Hoje, 74,5% dos domicílios são próprios. E o número de moradias em processo de aquisição cresceu 5,7% de 2012 a 2013. A PNAD trouxe outras ótimas notícias. Por exemplo, a qualidade do emprego continua melhorando a cada ano. Em 2013, cresceu o número de trabalhadores com carteira assinada. E também a formalização de MEIs, os microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas. O analfabetismo também caiu e houve uma grande redução do trabalho infantil. O que também chamou muita atenção na pesquisa foi o salto na taxa de escolarização das nossas crianças. Principalmente a faixa etária entre 4 e 5 anos. Isso mostra que o empenho de Dilma em construir creches e pré-escolas bem aparelhadas e com um bom projeto pedagógico, já apresenta resultados concretos. Antes, as creches não tinham nenhum desenvolvimento pedagógico. E agora não. Agora as professoras têm curso superior em pedagogia, a estrutura é outra. A alimentação, hoje em dia, tem nutricionistas e sem custo nenhum. Tudo é fornecido pela instituição. Criança feliz, criança bem cuidada, é um adulto melhor. Além do emprego e da renda, nada diminui mais a desigualdade social do que o pleno acesso à educação. Por isso, uma das minhas grandes prioridades é universalizar o acesso ao ensino infantil das crianças de 4 a 5 anos. Para isso, assumo o compromisso de, até 2016, abrir mais 400 mil novas vagas para essas crianças. Além das 600 mil que já estamos garantindo. E para atender as crianças de 0 a 3 anos, vamos também liberar mais recursos para a construção de novas creches. Esse será um passo decisivo para fazer do Brasil um país melhor. Vou também fazer uma profunda reforma no ensino básico, incluindo a reforma do currículo e a criação de novos estímulos para os professores. Ao mesmo tempo, vou continuar ampliando programas como Ciências Sem Fronteiras, o FIES, o ProUni e o Pronatec, que estão abrindo um novo mundo de oportunidades para os nossos jovens. A vida, ela é feita de escolhas. E o fundamental é não se conformar. O que eu passei no passado, foi miséria que eu passei na minha vida. Hoje, estou correndo atrás de um objetivo. O governo tem nos dado essas possibilidades, ter o acesso à educação. O Pronatec foi assim, uma porta aberta, né? Eu fiz técnica edificações, terminei o Pronatec, já estava trabalhando. Hoje, eu faço engenharia civil. A gente comprou a nossa casa, compramos o nosso carro. Fiz discurso ao presidente da república. O Pronatec foi um divisor de águas da minha vida. Desde que me formei, senhora presidenta, A minha mãe também resolveu retomar os insumos. A mulher mais guerreira que já conheci, no qual nela me espelho. Nós somos a imagem do novo Brasil. A família que tem uma casa, a família que tem o seu carro, a família que tem o seu emprego. E a gente vê o crescimento, a gente vê que mudou muito. E é só o começo. Nem começou ainda. O trabalho de Dilma para construir um Brasil melhor vai muito além. Vamos ver? Dilma vai criar o programa Mais Especialidades. Uma rede nacional de clínicas onde consultas, exames e tratamentos com especialistas poderão ser feitos sem demora, no mesmo lugar e no tempo certo. Dilma criou o maior programa de investimentos em transporte público com 143 bilhões de reais. A sua proposta é construir ou ampliar nove metrôs, 14 VLTs e 180 BRTs e corredores exclusivos de ônibus nas principais cidades brasileiras. Na segurança, Dilma vai implantar centros de comando e controle em todas as capitais do país. Esse modelo de segurança integrada, testado e aprovado na COFA, vai unir as Polícias Federal e Rodoviária, a Força Nacional de Segurança e as Polícias Civil e Militar, com apoio das Forças Armadas no combate ao crime. Quer saber o que Dilma está fazendo pelo seu estado? Então, consulte nosso site para ver o que já foi ao ar e veja agora mais um exemplo. O trabalho de Dilma está em todo o Brasil. Rio Grande do Sul. Aqui tem muito investimento de Dilma em obras de mobilidade. Confira. Expansão do Transurbe até Novo Hamburgo. Criação do aeromóvel. Dilma também concluiu a rodovia do parque e já garantiu recursos para a construção do metrô de Porto Alegre e a segunda ponte do Guaíba. O investimento federal também aparece no Polo Naval de Rio Grande e na criação de novas usinas eólicas. No Mais Médicos, que já beneficia 3,7 milhões de pessoas em 369 municípios. E no Minha Casa Minha Vida, que já entregou e continua construindo milhares de moradias. Dilma também criou 18 escolas técnicas e dois campos universitários no estado, garantiu 504 mil matrículas com o Pronatec e já beneficiou mais de 207 mil jovens gaúchos com o Fies, o ProUni e o Ciências Sem Proteínas. Isso sim, é compromisso com o Brasil e com o Rio Grande. A última pesquisa da Tafolha revela. Dilma dispara na frente. Veja, Dilma tinha 37. Agora saltou para 40. Marina tinha 30 e caiu para 27. 13 pontos de vantagem. Quase o dobro em relação à pesquisa anterior. O que o Tafolha mostra está nas ruas. Dilma, um beijo de coração de um fã seu, Rodrigo. O apoio a Dilma cresce cada vez mais. É apoio que vem de trabalhadores, artistas, intelectuais, jovens, de todo o povo brasileiro que quer mais mudanças e mais futuro. A Dilma é a mudança que o Brasil precisa. Eu amo como mulher, como guerreira, como mulher lutadora. É hora de mudar mais, Dilma. Tamo junto. Dilma, coração valente. Tamo junto. Se você me der a confiança de um novo governo, prometo implantá-lo sobre dois grandes fundamentos morais. A garantia de igualdade de oportunidades e um combate ainda mais duro, duríssimo à corrupção. A corrupção é uma hidra, uma serpente de sete cabeças. Temos que cortá-las uma a uma. Não importa que sejam sete ou sete mil. A arma mais afiada para isso é acabar com a impunidade. Atinge a quem atingir, doa a quem doer. Para dar um basta na impunidade, vamos fortalecer ainda mais a Polícia Federal e todos os órgãos de controle. E, em especial, vamos formar parcerias sólidas e estratégicas com o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo, para que as punições sejam mais duras e os processos e julgamentos ocorram muito mais rápido. Sem julgadas e sem chicanas. Este é o meu compromisso. Peço seu voto para cumpri-lo. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Já falamos aqui sobre o golpe criminoso que o Legislativo aplicou em Campo Grande. Roubaram o voto do povo e colocaram a cidade numa das maiores crises financeiras da sua história. E, como se não bastasse, continuaram usando a imprensa suja para fugir da sua responsabilidade. É preciso que você, eleitor, saiba da verdade por trás dessas mentiras. No final de 2012, os vereadores aumentaram seus próprios salários em mais de 60%. E cortaram o reajuste do IPTU, mesmo sabendo que a cidade ia precisar desses valores para cobrir o orçamento. O Partido Progressista deixou a Prefeitura com mais de 600 milhões de reais nos cofres. Quem administrou esse dinheiro foi o secretário de Finanças ligado ao presidente da Câmara, que é do PMDB. A Prefeitura tornou-se um verdadeiro cabide de empregos com a contratação de milhares de comissionados. O que deram aumento aos vereadores. Gastaram todo o dinheiro e hoje os servidores estão ameaçados de ficar sem seus salários. Houve o golpe e o que aconteceu em Campo Grande é muito grave. E não podemos deixar acontecer a mesma coisa em nosso estado. É por isso que fazemos questão de esclarecer a verdade, para que esses golpistas não se elejam nunca mais. Vote em quem está ao seu lado. Vote 11. 11! Venha com a gente, vote 11. Vote 11. Venha com a gente, vote 11. Venha com a gente, vote 11. Agora vou votar para a Federal. 11! O Mato Grosso do Sul, com a força de todos. Um! Venha com a gente, caminhar para frente. Vem! Meu caro amigo Antônio Carlos Bife, você que é um parlamentar atuante, um parlamentar que honra o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Eu sou testemunha, Bife, daquilo que você já fez pelo nosso estado. No Instituto Técnico Federal e nas escolas técnicas, nas universidades, a UFMS, a UFGD, não podia deixar de destacar aqui o seu trabalho nas creches. Creches tão importantes para os pais, para as mães. Você também cuidou de saneamento, de drenagem, de asfalto, de casas populares e de grandes projetos de logística no nosso estado. No dia 5 de outubro, meus amigos e minhas amigas sul-mato-grossenses, votem 1322. Votem Antônio Carlos Bife, deputado federal. Eu sou o Zeca do PT, candidato a deputado federal com o número 1313. Vocês me conheceram como governador. E do meu governo, vocês se lembram dos programas sociais, segurança alimentar, o Bolsa Escola, o Bolsa Universitária e o Banco do Povo. Meus amigos e minhas amigas, o Mato Grosso do Sul e o Brasil mudaram muito nos últimos anos após o governo do PT. Nas administrações do Zeca, ele resgatou a dignidade do povo sul-mato-grossenses, colocou em dia as contas do estado, valorizou os servidores públicos e acolheu as famílias mais humildes com os programas sociais, segurança alimentar, Bolsa Escola e Bolsa Universitária. Com o mandato de deputado federal, ele irá trabalhar pela reforma política que o Brasil tanto precisa. Por isso, peço o seu voto. Zeca do PT, 1313, com Dilma 13, Delcídio 13 e Ricardo Ayashi 133. Vote Zeca do PT. Vote 1313. Nós queremos crescer mais e mais. Política séria só faz quem respeita e entende a população. Oi, aqui é o Vander Lobé. Como deputado federal, ajudei a construir os governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Cumpri um papel ativo na implantação dos programas que melhoraram a vida da população, como o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida e o ProUni e, principalmente, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Meu caro amigo Vander, é uma honra para mim estar pedindo o voto para você. Você é um deputado que atua principalmente nos ministérios, dentro do governo federal, nas comissões permanentes. Porque você trabalha muito, Vander, pelo Mato Grosso do Sul. E eu não tenho dúvida nenhuma que o povo sul-matogrossense, satisfeito com o seu trabalho, vai lhe levar novamente à Câmara dos Deputados. Eu pretendo seguir firme nesse trabalho. Por isso, conto com o seu apoio. No dia 5 de outubro, vote Vander Lobé, deputado federal, número 1331. Ei você, você está pronto para mudar o futuro? Ajudamos a mudar o perfil econômico do Estado. Agora, precisamos de uma política mais ousada, de atração de novas empresas. Ao mesmo tempo, temos que cuidar das que já estão aqui, dando condições para que elas possam competir com os Estados vizinhos. Com isso, vamos garantir o emprego para o Mato Grosso do Sul. Junto com o Delcídio, vamos implantar um projeto arrojado, de desenvolvimento, com incentivos fiscais diferenciados, para contemplar todas as regiões. Em Brasília, vou lutar pela reforma tributária, para desonerar o setor produtivo. Com indústria forte, com bons empregos para a nossa gente, o comércio também prospera e as cidades ganham condições de crescer e se modernizar. É assim que vamos construir um novo Mato Grosso do Sul. Forte, rico e um lugar para a gente feliz. Vote Dagoberto para deputado federal, com Delcídio governador. Saúde é prioridade número um, é o que todos dizem. Para mim, é realidade. Confirmo isso com o meu trabalho, que fala por mim. Minha proposta como deputado federal visa ampliar o atendimento com a criação do curso de medicina do Hospital Evangelico de Campo Grande. Precisamos de mais médicos. O Brasil está comprando médicos do exterior. Nosso atendimento atinge todo o Estado. Vejo a carência do povo. Tenho que fazer mais. Ainda é pouco. Você já conhece o meu trabalho. Talvez até já utilizou. Preciso de você, de sua família. Ajude-me agora com seu voto. E estarei realizando mais esta proposta na saúde. Delcídio governador e Ayashi senador vão me ajudar. Doutor Antônio Cruz, deputado federal, 2222. Com Delcídio governador, Londres vice e Ayashi senador. A coligação Mato Grosso do Sul com a força de todos reúne os candidatos a deputado federal que mais se preocupam com a população. Sou Ives e tenho 31 anos. Quero falar com você, jovem, que representa 40% dos eleitores e que quase sempre é esquecido pela política tradicional. Vamos juntos ocupar nosso espaço. Chega de ser lembrado só na época de eleição e depois menosprezado por quatro anos. Quero te representar em Brasília. Conheço a nossa realidade. Tenho compromisso com a juventude. Fui líder estudantil e implantei o Conselho da Juventude na nossa capital. Fui também presidente da Associação dos Novos Advogados e conquistamos o piso salarial para a categoria. Por tudo isso, convoco você para juntos agitarmos uma mudança geral no Congresso Nacional. Pelo direito dos jovens, pela mudança e pela renovação, chegou a nossa hora. Vote 12-12, Ives para deputado federal, com Delcídio governador e Ayashi senador. Venha para a onda da renovação. O país inteiro faz daqui, seu motivo de alegria, jeito humilde de ser é assim, que a gente leva a nossa vida. É hora de escolher quem é, que vai te representar, juntando a esperança e a fé, vendo a nossa vida melhorar. Meu, 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 MSI. Para deputada federal. Meu, 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 Mato Grosso do Sul. Vão a força de todos. Coligação Novo Tempo. Deputados Federais. PSDB. Sou Daniela Santos, radialista, jornalista, a única candidata a deputada federal de aqui da UAN e região. Como pastora, quero compor a bancada evangélica e fazer a diferença no Congresso. Peço o seu voto e confiança. Vote 4500, Daniela Santos, com Antônio João Senador e Reinaldo 45. Sou Márcio Monteiro. Minha missão é defender nosso Estado e a nossa gente, fortalecer os municípios e apoiar o desenvolvimento do Estado. Márcio Monteiro para deputado federal 4545, com Antônio João, Reinaldo e Aécio. Durante meus três mandatos como vereador, trabalhei com transparência e ética. E vi a minha cidade se desenvolver com equilíbrio e qualidade de vida. É esse o modelo de desenvolvimento que quero trazer para muitas cidades de Mato Grosso do Sul. Como deputado federal, vou trabalhar de portas abertas para trazer boas oportunidades a todos. Vote Jorginho Dugas 4567, com Reinaldo Governador. Amigos, sou Ângela Costa. Dessa vez quero estar em Brasília para lutar pela criança e pela família brasileira. Acredito que um país que não cuida de sua infância é um país sem futuro. Criança é prioridade nacional. Conto com seu voto. Meu número 4544, com Reinaldo 45 para Governador. Olá, sou Fredson Freitas, advogado, vice-prefeito de Paranaíba. A região do Bolsão nunca foi representada em Brasília e esse é o momento. Por isso, peço o seu voto. Vote 45 para Governador e 4555 para Deputado Federal. Vou lutar por uma educação melhor e uma saúde de qualidade. Você é livre para escolher, portanto, faça valer a sua vontade. Vote Geraldo Salles para Deputado Federal 4547, com Reinaldo Governador 45. Atuo na área da educação por mais de 25 anos e conheço de perto suas necessidades sociais. Junto com Reinaldo 45, Governador, vou trabalhar em prol de políticas públicas que priorizem você e sua família. No dia 5 de outubro, vote Lourdes Alencar 4513. O meu compromisso é com você. Vou trabalhar em Brasília para alterar legislação que proíbe a participação de artistas em comícios. A música é grande geradora de empregos e renda. Sendo contra a reeleição e pela renovação, estou com Aécio Presidente, Reinaldo Governador. Sou Valdir Cardoso, 4580. PSD. Coringa da Ambulância Comunitária, dos Projetos Sociais, olha o número 5511. Sim, nós podemos com Antônio João Senador e Reinaldo Governador. Meu número é 5575. Quer estar em Brasília para trabalhar pela saúde do Mato Grosso do Sul. Apoiando Reinaldo Governador 45 e Antônio João Senador 555. No dia 5 de outubro, vote 5555. Estou com Antônio João Senador, Reinaldo Governador e Aécio Presidente. Eleja um novo federal. Marcelo Mourão, 5555. Vamos juntos? Tem. A primeira infância, desde a concepção até os três anos, tem sido negligenciada. Para lutar por uma educação de qualidade, Mandetta 2555, com Antônio João, Reinaldo e Aécio. Estou aqui ao lado do doutor Ailton Estropa, com um grande nome para a Câmara Federal. É preciso que nós governemos juntos. E tem certeza que o doutor Ailton, pela sua história de vida, pelo conhecimento que tem na realidade, de Dourado, de todo o Mato Grosso do Sul, vai ser um grande aliado na Câmara Federal para fazer o Mato Grosso do Sul avançar, o Brasil também avançar. Doutor Ailton Estropa, com um grande nome para deputado federal. Olá, sou o Puka Valdez, 2525, o seu candidato a deputado federal. Junto com o Reinaldo, vou regionalizar o sistema público de saúde, elevando saúde de qualidade a toda a população. Não esqueça, Puka Valdez, 2525. Pretendo garantir recursos para postos e hospitais, propondo leis e aprovando projetos sem benefício da saúde. Vou trabalhar pela educação básica de qualidade para todos e melhorar o piso salarial dos professores. Professora Valdeci, 2545, para deputada federal, com Reinaldo Governador. PMN Olá, sou a Rosana da Saúde e apresento a carta compromisso assinada pelo futuro governador Reinaldo Azambuja, comprometendo-se a implantar as 30 horas da enfermagem. Apoio também projeto de lei Carreira de Estado para Médicos e Enfermeiros. Vamos todos juntos mudar para melhor a saúde no estado do Mato Grosso do Sul. Rosana da Saúde, 3333, com Antônio João, Reinaldo e Aécio. BPS A corrupção envergonha a política. Precisamos mudar essa história. E você é a parte mais importante. Com Antônio João, senador e Reinaldo Governador. Vote Walter Hora, 2345, para deputado federal. É hora de mudar. Até quando você vai votar errado? Até quando vai reclamar sem fazer nada? Não reeleja. Vote na mudança. A Aldo 2311, igual a você, diferente de todos. Com Antônio João, senador e Reinaldo Governador. Martin Luther King dizia, O que incomoda não é o grito dos corruptos, dos covardes, dos violentos. O que me incomoda é o silêncio dos justos e dos bons. Marçal de Souza dizia, Quero viver com os meus patrícios, defender o sangue que corre em minhas veias. E desta forma, eu quero defender e representar você, cidadão de bem. Por dignidade e respeito à nossa gente. Vote Silvana Terena, 2323, Com Ataíde, 23623, Antônio João, 555 e Reinaldo, 45. SD Estamos na reta final por um novo tempo. É hora de mudar a realidade da nossa sociedade. É a vez da família no Congresso Nacional. Para deputado federal, vote Eliseu Dionísio, 7777, com Antônio João, senador e Reinaldo, 45. Começa agora, o programa da coligação MS Cada Vez Melhor. 1. Deputados Federais. Impedir o seu voto, por um grande amigo e companheiro, por uma pessoa correta e competente, que é o Maru. Estou com você, Maru. E vamos fazer de Maru o deputado federal mais votado do nosso estado. Todos juntos com Maru. Maru. Alô, você. Quero conversar com vocês sobre um assunto que está me preocupando. Falsos pesquisadores estão percorrendo os bairros de Dourados e região para descobrirem quem você vai votar. Descobrindo o seu voto, pessoas mal intencionadas tentam te contratar para trabalhar para outro candidato e mudar a sua decisão. Federal é Marçal, 1567. Considerado o mais atuante deputado federal de Mato Grosso do Sul e um dos 100 parlamentares mais trabalhadores de todo o Brasil, quero voltar a Brasília para defender a boa política. Você sabe que eu levo a sério. Fábio Trad, 1580. Um dos brilhantes parlamentares federais que trabalha em Brasília, pelo nosso Mato Grosso do Sul, é o deputado federal Geraldo Rezende. Competente, sério e que traz muitos recursos para os municípios do Mato Grosso do Sul. Recomendo. Federal, Geraldo Rezende. 1511 é o seu número. Secretário de Indústria e Comércio no Paraguai, Cláudio Sertão viabilizou o escoamento da nossa produção até o porto de Concepcion, no país vizinho, além da liberação do tráfego de bitrens e a construção das pontes de Porto Murtinho e Caracol. Para o deputado federal, vote certo. Vote Cláudio Sertão, 19 e 19. Carla Stefanini tem um trabalho de grande dimensão social em prol das mulheres. Agora, Carla precisa do seu voto para se eleger deputada federal. Por isso, peço seu voto para a Carla Stefanini. Olá, quero te convidar para ouvir a mensagem de uma pessoa muito especial que está me apoiando nessa eleição. A Eloíra é uma grande amiga e uma grande companheira. Minha candidata à deputada federal. Seu número, 1533. Renovar com Eloíra. Olá, meus amigos. Nesta caminhada, estivemos praticamente em todo o Estado discutindo o futuro do Mato Grosso do Sul. Agradeço o seu apoio e conto com o seu voto para continuar trabalhando por você como deputada federal. Tereza Cristina, 4040, com Marina, Nelsinho e Simone. Amigo, nesta reta final, agradeço pela receptividade carinhosa e motivadora. Acesse meu site, wilsonzami.com.br. Conto com o seu voto de confiança. Para deputado federal, doutor Wilson Sami, 1510, com Marina, Nelsinho e Simone. Sou Jean Volpato. Como deputado federal, vou implantar o hospital regional para atender na Viraíl, Coneçu. Tenho trabalho prestado. Quero ajudar a desenvolver minha região com geração de emprego e saúde. Vote 1522. Estou com Marina, Nelsinho e Simone. Não existe Estado desenvolvido sem indústria forte. Com projetos ecologicamente responsáveis, vamos desenvolver a região utilizando nossos recursos naturais com sustentabilidade. Corumbá e Ladário precisam do polo petroquímico e do polo mineiro siderúrgico. Ricardo Cândia, 1552, com Marina, Nelsinho e Simone. Sou Tonhão. Depois de três mandatos como vereador em Três Lagoas, quero usar minha juventude e experiência para representar a região do Bolsão em Brasília. Para isso, preciso da sua parceria e do seu apoio. Vote Tonhão, 1501. Guardou, 1501. Faço hoje um apelo aos corumbaienses e ladarenses do Pantanal e os que vivem na capital. A todos os ferroviários, jovens e aposentados. Com seu voto, tenho chance concreta de eleição. Sou o Manuel Vitório, número 4022, com Marina, Nelsinho e Simone. Sou delegado de polícia há 14 anos. Quero continuar combatendo a criminalidade e a impunidade. Pelo desenvolvimento do Estado, vou dar atenção especial à fronteira e lutarei pela geração de emprego e renda. Vote Moura Fé, 2002. Crianças criadas pelas mães desenvolvem melhor a inteligência. O projeto Joquebede, de nossa autoria, prevê o apoio do Estado às mães que querem educar seus filhos na fase da formação do caráter. Vote Dr. Luiz Ovanto, 2014, deputado federal. Se você acredita na palavra de fé e na terra prometida, vem comigo com 1505 e juntos vamos atravessar o deserto e o mar das dificuldades. Vote 1505. Johnny Guerra Gai, o seu deputado federal. No Brasil, a única forma que usam para prevenir a AIDS e as DSTs é o uso da camisinha. Porém, podemos achar formas alternativas para a prevenção, como a abstinência sexual. Vote 1010, Isaías Bittencourt. Começa agora o programa da coligação MS Cada Vez Melhor, 2. Amigos do meu Mato Grosso do Sul, quero ser a sua deputada federal. Venham comigo. Vote Ara Costa, 3104. Vamos reduzir a maioridade penal e lutar pela segurança. Vote Carlinhos Anjos da Ordem, 7071. Eu sou o Cardoso, o homem da muleta. Vamos juntos com força e honestidade. Quero ser o seu representante, 3131. Sou Celestino Gonçalves, a favor da ética antes e depois das eleições. Para deputado federal, vote 3140. Sou Dair Bortolotti, advogado. Peço seu voto de confiança para representar seu município na Câmara Federal. Vote 3123. Pelas mulheres, pelos jovens, pelas famílias. Pela saúde e educação. Vote Sônia Marinho, 3108. Renovação e responsabilidade. Deputada federal, vote Ana Paula Dutra, 7077. Sou César Bilerbeck. Um futuro melhor se faz com trabalho e humildade. Vote 7005. Eita, fui peão de carvaria e sei o que o povo precisa. Vote Claudio Lins, 7012. Lembre, 7012. Agora é o PSTU. Construir nas lutas um Brasil para os trabalhadores. Os Correios, assim como outros estatais, sofrem o risco de ser privatizado, dando continuidade a um projeto político do governo Dilma, de entregar o patrimônio aos trabalhadores a um interesse neoliberal. Somente as lutas, mobilizações e as greves podemos barrar essas privatizações e alcançar melhores condições de trabalho, melhores salários, principalmente o assédio moral do patrão. Por isso, minha candidatura pelo PSTU, a Câmara do Governo Federal, é em favor das lutas, das mobilizações e das greves. Por um mundo socialista, por um mundo sem patrões e por um Mato Grosso do Sul para os trabalhadores. Jornal do PSTU! Jornal do PSTU! Obrigado. 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 É possível, só precisamos de gestão e organização de verdade no nosso estado. Quer mudar? Este é o momento. Chico Nascimento, 4413, com Delcídio Governador. Nós queremos crescer mais e mais. São Marquinhos Ribeiro, candidato a deputado federal, 5456, com Delcídio Governador. Irei lutar por saúde e excelência, valorizando os profissionais da área. Educação de qualidade para os nossos filhos. Com mais escola de período integral e cursos técnicos. No dia 5 de outubro, não se esqueça, Marquinhos Ribeiro, 5456 e confirma. A força de todos é quem vai trazer um jeito melhor de viver. Vamos unir nossa gente para fazer do Mato Grosso do Sul um estado com a força de todos. Olá, sou Kelly Cristina, candidata a deputada federal, com o número 4422. Votem pelos valores da família, com fé e acreditando que nós, mulheres, podemos fazer a diferença. Família e fé. Kelly Cristina, 4422. Com Ayashi, senador e Delcídio Governador. 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 Obrigado.